A polícia civil prende integrantes de uma quadrilha acusada de assaltos a residências e roubo de carros. O bando, formado por oito pessoas, inclusive um menor, agia com violência agredindo as vítimas. A reportagem é de Terciane Fernandes. Cleiton de Oliveira Soares, gerente de recursos especiais da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, ainda sente medo. A mãe dele, o filho de nove anos e a namorada passaram por momentos de extrema violência psicológica durante a ação dos bandidos. Eles diziam o seguinte, eu quero dinheiro, eu quero cofre, com a arma apontada na cabeça do meu filho de nove anos, com a arma apontada na cabeça da minha mãe, e querendo cofre, querendo dinheiro, eu falei, olha, não tem cofre, não tem dinheiro. Nesse intervalo, eles removeram a gente da cozinha, levando até um dos quartos da residência, no caso, o meu quarto. Chegando no meu quarto, me colocou de joelho novamente, a minha mãe de joelho, já com o braço cortado, porque foi dela arrancada uma pulseira de ouro, e no pescoço, lesionada, com a arma, pegou o meu filho com a arma na cabeça dele, apontada, nove anos de idade. Mas antes de mostrarmos os detalhes desse caso, vamos contar pra você que está em casa como foi que a polícia militar chegou a essa quadrilha especializada em assaltos e roubo de carros. No dia 15 deste mês, esse Vectra havia sido roubado, também de forma violenta. Um chegou com uma arma, uma moto preta, com um capacete, o mais claro, e pôs o revólver na minha cabeça, só porque pra mim era brincadeira. Quando eu olhei, ele pediu que eu não mexesse, não fizesse nada. Aí o outro, que é o moreninho, chegou e já veio me empurrando, tirando as correntes do meu pescoço, e me empurrando pra dentro da casa, se não era pra eu poder me movimentar, né? E eu fiquei sem saber o que eu fazia. E aí o que estava na moto, pegou minha bolsa com mais de seis mil reais, que eu estava pra poder fazer o acerto, né? E saiu correndo na moto com a minha bolsa e com a chave do carro. Aí o outro que ficou, o moreninho, que ia levar o carro, não estava conseguindo ligar o carro, porque eu estava com a chave. Foi entrando lá dentro, achando que ligava sem chave. E deu um subiu, o outro voltou pra trás, de moto, entregou a chave pra ele e me deu um empurrão. Veio e pegou pelo meu pescoço e me empurrou pra dentro do portão que estava aberto. E a dona da casa gritando, de trás do carro dela, pensando que eles iam atirar ela e em mim, né? Um dia depois, e já com as placas clonadas, o Vectra foi usado para assaltar a residência do Cleiton Soares. Dele foram levados carro, TV, joias, calçados, dinheiro, documentos e uma pistola. E é nesse momento que entra o trabalho da polícia. Durante uma fiscalização de rotina do batalhão de trânsito, nessa sexta-feira, a polícia constatou que o Vectra era roubado. E ao ser interrogado, o motorista, Luiz Henrique Mendanha da Silva, acabou entregando os outros integrantes da quadrilha, inclusive o Lucas de Oliveira Pereira, um dos assaltantes da residência de Cleiton Soares. Outro participante desse último assalto foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. E a história ficou assim, cinco assaltantes presos e um menor apreendido, um morto e um último foragido.